Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra vocês, criaturas do universo, como estão vocês? Bora para o segundo episódio de Super Mario Bros. Wonder. Vem! Aqui. Hum. Ah, então quer dizer que durante o meu percurso eu posso mudar de personagem? Hum. Cara, é que eu não consigo jogar com o Luigi, tá ligado? Eu vou de Mario mesmo. Vou com o Mario até o final. Então vamos lá, rapaziada. Deixa eu ver que horas são, porque aqui tá fullscreen a tela. Não consigo ver. 12h50 da manhã. Ah, que belo goflorido. Eu não tava aqui, não. Eu tava? Ah, tá. Tem coisa pra fazer aqui, não tem? Cara, isso daqui eu não vou deixar quieto. Eu abri aqui, então tem que vir pra cá. Correto? De qualquer coisa tem que vir pra cá. Então vamos aqui. O mundo é o ringue dos copas patinadores. Vamos ver qual é a fita. Escolher a insígnia. Essa daqui. Poxa, começa com o meu elefante. Poxa, começa com o meu elefante. E aí, deixa pra cá. E aí, deixa eu ver. Poxa, começa com o meu elefante. Ai. É só isso? Eu tô aqui? Enquanto tá tranquilo, né, rapaziada? Nossa, que legal a vibração do controle, eita, 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 e Ai, não. Ah, cacete! Caralho! Caralho! Estou perdido. O que eu faço aqui? Caralho! Como é que eu faço aqui agora? Como é que eu faço aqui agora? Caralho! 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 Ah, eu não estou lá em cima! O que é isso? 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 O que deu? O que é que eu estou no modo oceanense? Por que eu vou matar esse bicho? Não, não. Ele se lê da puta. Ele se lê da puta. Por enquanto eu vou nisso aqui, vou pegar mais uma, hein? Nossa, tá rápido pra caralho! Boa! 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 Caralho, tem que pegar, né? Boa! 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 Vamos lá. O bom é que ele se mata sozinho, né? Porra, poderia ir melhor, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. O que eu tô fazendo aqui? É, espigões no vale dos canos que afundam. Dificuldade 2. Ai. É, espigões no vale dos canos que afundam. Puxa. Puxa. Ai, caralho. Não é possível. Não é possível. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Tá muito rápido, velho. Olha que coisa, velho. O que tem aqui? Ai, caralho. Ai, caralho. Vai assim, eu posso ir pro cano Eu acho que aqui, no máximo, eu deveria estar com o elefante Do nada, ele joga o bagulho rápido Como? Gostei, barulhinho Ai, eu estou cansadinho Olha a bosta que eu quero fazer Que pariu, velho? Que pariu, velho? Que pariu, velho? Que pariu, velho? O que é isso aqui? Que pariu, velho? Ei, ei, aqui só cabe um Ei, 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 ei Eu não perdi a flor, né? Eu achei a flor Mas tudo bem Será que eu deixei passar água? Não, será não Eu deixei, né? Tá bom Tá bom Eu estou com 20 sementes Imagino que não tinha que pegar tudo Agora isso aqui é 3, né? Dificuldade 3 Algo se arrasta nos canos do pântano Brincadeira Lá está negão No meio da multidão Se não tem lá tem coisa Eu acho que lá falha Mas é difícil Opa Rolou E aí E aí Que algum canto vai pra lá Ah, talvez eu esteja começando a simpatizar Com Porra, não é nenhum desses canos? Ah, eu não sou fã dessas criaturas Não! Oh, céu! São tantas! De onde saíram? Cuida da tua mãe O que é isso? Ah, pera aí! O Yoshi ali? Que caralho! Agora pera aí! Ah, não pode! Oh, não! Pra quê? Só me diga, pra quê? Cada coisa que acontece comigo, eu vou te contar, velho! Ai! Ah, não sou fã dessas criaturinhas! Ah! 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 Ah, não sou fã das criaturas! É só que eu vou te contar! Ah, eu vou te contar! Eu tenho provas que, no caso, é melhor você ficar com a insigna de pronar com o boné, tá ligado? que calmaria é o pau na padaria posso até relaxar não tá voltando nada não tá bom já sei que porra calma chamos tchauzinho 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 e qualquer coisa se ficar faltando semente eu volto nas fase pega agora sim gente pode ser aqui eu não vou nem tentar rapaziada porque aqui eu tô traumatizado vamos lá para o arquipélulo florido o que temos aqui o bowser o poplin pescador um cara malvado espantou todos os peixes não vou conseguir pescar nada com ele por perto que coisa ah não que situação precisamos ajudar vamos fazer de tudo para deter o bowser quando ele for derrotado os peixes voltarão com certeza você acha mesmo será que isso vai funcionar o ah meu dia está florindo novamente tenho que é algo pode ajudá-lo fique com essa semente fenomenal que eu fiz que há um tempo semente fenomenais são tão lindas que tem cores diferentes dependendo do mundo da onde você vem isso é pra você eu sei o 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 Não quer dizer que aquelas outras sementes... Foda-se. Nada, golfinho. Vamos ver essa porra de nada, golfinho. Um pouco, parece que tem. Temos que usar um negócio aqui. Uma insígnia. Há uma insígnia. Está melhor. Não, não. Ah... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aí Só que eu vou te cair a equipar Sim Caralho, não é a segunda? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que eu vou fazer, senhor? Não é possível. O que eu tenho que fazer aqui, porra? O que eu tenho que fazer? Olha isso aqui. Enfim, depois a gente vê como é que faz isso daqui, rapaziada, porque já está com 57 minutos, quase 58. Então, até o próximo episódio. Fui!